Olá gente, tudo bem? Este é um potente clareador de dente caseiro. Sua fórmula contém substâncias capazes de tratar tártaro e infecções bucais como gengivite. O clareamento dentário é instantâneo, notado desde a primeira aplicação. Antes de começar, quero pedir para já deixarem a curtida nesse vídeo. Isto é muito importante para o canal. Agora vem comigo para o passo a passo. Nesta receita nós vamos precisar de Uma colher de café de óleo de coco Clareia os dentes e remove o tártaro Uma colher de café de gengibre em pó O gengibre clareia os dentes, além de conter propriedades anti-inflamatórias Uma colher de café de creme dental O creme dental vai auxiliar no processo de clareamento Misture bem os ingredientes Faça uma escovação por aproximadamente 3 minutos, usando esta mistura Feito isto, enxague bem a boca para retirar toda a receita Para alcançar os resultados desejados, repita esta aplicação uma vez a cada semana Se você gostou da dica de hoje, não se esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com os amigos Espero vocês no próximo vídeo Até lá